Eu acho que aqueles caras estavam de hacker, mano. Eu dei 132 tiros no cara e o cara não morreu. 132? 132. Agora eu quero dar o 133, as balas, acabou. Quando você deu de dano? De dano? Foi 4 mil. 4 mil. 4 mil. 4 mil. Foi só tiro na cabeça. Só tiro na cabeça. Não, tiro na cabeça. Mas os caras não tem escudo. Os caras devem ser rápido. Porque nesse modo, no jogo, não tem escudo. Então, eles não morriam, velho. Mano, eu dei tiro de sniper, dei tiro de scar, dei tiro de faca, dei tiro de pedra. E os caras não morriam, velho. Eu dei tiro. Ah não, mano. Tem uns caras que estão roubando. Tem uns caras que estão roubando. Tem uns caras que estão roubando. Não, não, não. Não, não. Mano, o hacker do fortnite é fofo. Aí é patrolar. Vamos lá! Vamos nessa! Tá ouvindo isso? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Beleza Cadê? Eu quero mais narpa, mais cara, eu quero alguma coisa Eu já tenho bastante coisa, hein, cara Tem arma sobrando, hein? Agora ficou Tô ouvindo um baluzinho Hã? Vamos matar a gente, cara Vamos matar a gente Eita, trouxa Calma aí que eu vou pegar um baú aqui Matei um Muito bem Ó, uma trouxa Vaza, lixo Onde tá o baú, irmão? E da próxima vez, você vai andar de volta pra bota? A lendara, peguei a lendara Ah, mas e o baú Mas e o baú? Cadê o baú? Eu tô procurando esse baú aqui, a farmacópolis Vamos lá, trouxa Tá 3x1 3x1? 3x1? 3x1 pra nós 3x1 Ah, o cara aqui Ah, o cara aqui Tô matando 12, tô matando um geral Double quem? Tô matando um geral Tô matando um geral Ah, eu vou sábado Não, velho, não é sábado Antes de sair, pô Desde a 6, mano Vamos aqui Vai, Deus 3x1 3x1 Não aqui 1x1 3x1 Agora eu tomo banho 9 horas pra cantar Muitos danos Muitos danos Muitos danos Muitos danos Muitos danos Matei o cara aqui no céu Ih, quer ter vingado Vingar vai ter Ah, cadê esse doido? Nossa, ele matou o lixo, velho Faltou um pouquinho pra ele morrer só Deixa ele Mano Eles tão close Não vai perder, pô Mano, a gente vai perder Não, vai perder Oh, meu Deus Caramba